Você está alinhado com o seu caminho? Eu sou Carlos Armit e este é o Astrologia Sistêmica. Hoje eu vou passar para vocês um exercício para trabalhar o alinhamento com o seu caminho. Está sendo solicitado que eu passe isso para vocês por conta das coisas que estão aí por vir nesse ano de 2022. O ano de 2022 vai ser o ano que vai ficar marcado pela separação de muitas coisas. Muitas coisas vão rachar, vão separar em dois polos. E isso pode acontecer até com o nosso interior. Então é necessário que vocês busquem uma unidade nesse ano. Uma unidade em direção a um propósito específico. As pessoas que conseguirem fazer isso podem ter um ano de 2022 excepcionalmente bom. Por incrível que pareça. Apesar das coisas estarem desmoronando por aí, para esta pessoa que estiver alinhada, ela consegue passar pelo ano e consegue produzir coisas, consegue ter êxito. E pode ter sim um ano muito bom. Mas aquelas pessoas que estão desalinhadas, desarmonizadas, a hora que entrarem na energia de 2022, que astrologicamente começa só em março, a coisa vai ficar muito, mas muito turbulenta. Por isso é necessário que se faça esse alinhamento com o caminho. Aí você pode pensar, poxa, Carlos, eu não sei nem qual é o meu caminho. Quando a gente se coloca numa postura de alinhamento, quando a gente toma aquilo que é a força da vida e nos colocamos disponíveis à vida, automaticamente o caminho aparece na nossa frente. A gente não precisa fazer grandes buscas, peregrinações, para poder descobrir qual é o nosso caminho. Ele já é nosso, ele já está configurado dentro da gente. O problema é que nós vamos nos distraindo com as coisas que vão acontecendo, a gente vai se auto-sabotando, a gente vai tendo sentido de não merecimento e faz com que a gente se perca nesse processo todo. Mas a partir do momento que você consegue focar no seu centro, consegue tomar a força da vida e coloca-se disponível para a vida e não para as confusões que tem à sua volta, que são reflexos das nossas próprias sombras, tanto individuais e coletivas, quando a gente consegue sair desse salão de espelhos e a gente consegue olhar para frente, o caminho aparece. E aí, gente, automaticamente a gente começa a trilhar esse caminho e, veja bem, com resistência zero. O que significa isso? Significa que as coisas vão acontecendo e você vai sendo levado de uma forma tranquila. Se você é uma pessoa que sofre muito, batalha muito na vida, você está com muita dificuldade de avançar, pode ser que você esteja trilhando um caminho que não é o seu e está forçando a barra em alguma coisa que não vai te levar ao êxito, só ao cansaço, ao desgaste de energia. Falta voltar para o centro e definir realmente se você tem um outro caminho, um outro propósito e começar a andar através dele. Porque quando você está alinhado com o seu propósito, as coisas acontecem, elas fluem naturalmente. Significa que é lindo e maravilhoso você sai saltitante pela floresta encantada? Não! Não, nós vivemos num planeta em que nós temos dificuldades. A gente começa com dificuldade para nascer, a primeira dificuldade que a gente passa é nascer e sobreviver ao nascimento. e tem muita gente que não consegue isso. Aliás, tem muita gente que não consegue sobreviver à gestação. Então, já a nossa vida é uma vida sempre de dificuldades. Depois temos dificuldades para andar, temos dificuldades para aprender na escola. Faz parte do jogo da vida, dificuldades. Mas quando você está alinhado com aquilo que você é, quando você está alinhado com o seu caminho, você consegue acessar os seus talentos e suas habilidades para lidar com essas dificuldades sem transformá-las em problemas. O que acontece é que, como nós estamos desconectados da nossa fonte, nós, na hora que nos deparamos com dificuldades que às vezes nem são tão monumentais assim, nós transformamos isso em problema. E ao transformarmos isso em problema, nós caímos na vitimização. Nós nos colocamos na posição de vítima, queremos culpar todo mundo pelo nosso fracasso, e vamos nos tornando uma pessoa ressentida. E aí, isso faz com que as sombras só prosperem dentro de a gente. E aí, nós entramos no salão de espelhos e começamos a projetar essa sombra em todas as pessoas à nossa volta. Então, o patrão é um vilão, o relacionamento é ruim, e assim por diante. Tudo começa a ficar complicado, sombrio, pesado, e a vida vai se tornando cada vez mais difícil de viver até que pessoas sucumbem a esse processo, adoecem, morrem até no processo. Tudo porque está desconectada com o seu caminho. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar esse exercício para vocês, para que vocês possam começar a entrar num alinhamento, num diapasão, para passar, sim, pelas dificuldades de 2022, que serão muito, muito complicadas, mas com habilidade e alinhado com o seu propósito. E aí, essas dificuldades não se transformarão em problemas intransponíveis na sua vida. O grande problema é que as pessoas se deparam com a dificuldade e param ali, ficam chorando, reclamando, culpando os outros, se sabotando, e aí a vida vira uma coisa muito complicada. Para a gente entender um pouquinho esse exercício, eu vou usar duas coisas aqui. Vou fazer o casamento de dois princípios. O princípio sistêmico, da nossa conexão com a força ancestral, e o princípio da imaginação criativa, criada por Jung, em que você vai usar a mente para criar uma imagem em que você vai estar dirigindo esse processo. O que é diferente do sonho, por exemplo, que você fica sendo jogado de lá para cá, saindo em um controle no que está acontecendo. Através da imaginação criativa, você vai direcionar imagens que têm significado arquetípico, são imagens que estão no inconsciente coletivo, portanto, elas fazem mais ou menos o mesmo sentido para todos os seres humanos, seja você um brasileiro, um africano, um asiático, porque faz parte da história da humanidade, essas imagens, e através do uso dessas imagens, e através da conexão com os princípios sistêmicos da ancestralidade, vamos criar uma espécie de protocolo, de uma espécie de programa mental que vai fazer com que você comece a entrar na energia do seu caminho. Para algumas pessoas, não será fácil em um primeiro momento, isso significa que ela não está fracassando, pelo contrário, ela só está tendo uma dificuldade nesse processo, e aí ela vai ter que fazer alguns exercícios extras para poder conseguir criar esse set mental. Então, nós vamos colocar essas imagens, nós vamos fazer esse processo todo, e vocês vão perceber quais são as dificuldades. Ah, eu tenho dificuldade de imaginar. Ah, eu tenho dificuldade de sentir com essas imagens. Então, são muitas vezes bloqueios ou alguma falta de desenvolver mesmo habilidades que você sabe que tem, o inconsciente sabe que estão lá, mas que falta fazer aí uma musculação nessas habilidades para que você possa trabalhar com isso. Por isso que esse exercício, ele tem 21 dias de duração. Você vai fazer esse exercício por 21 dias de forma ininterrupta, porque 21 dias é o tempo que a gente sabe que o nosso cérebro, que a plasticidade cerebral demora para poder organizar uma nova ideia, um novo conceito. Então, vocês vão fazer esse exercício durante 21 dias e eu já vou passar ele aqui para vocês. Acompanhe aqui comigo. Nesse exercício, você vai imaginar atrás de você a presença da sua mãe aqui do seu lado esquerdo e a presença do seu pai aqui do lado direito. E aí você pode se perguntar, ah, mas Carlos, meus pais são mortos, né? Não tem importância nenhuma. Ah, eu não conheci meus pais, eu sou adotada. Também não tem importância. Ninguém brotou na toceira do mato. Todo mundo nasceu do espermatozóide de um óvulo, mesmo que você não conheça quem são os donos desse espermatozóide e desse óvulo. Você veio da junção de um homem e de uma mulher. E esse homem e essa mulher são a fonte da vida. Não importa o que eles tenham feito da vida, não importa as coisas certas e erradas. Quando nós entramos pela via do julgamento, do ressentimento, nós nos desconectamos da fonte primordial de vida. Nós temos que entender os pais, além de quem eles são em termos de pessoas, mas do ponto de vista sistêmico, entender que eles são os que deram a vida a gente. Então, eles nos deram já o maior e o melhor prêmio e oportunidade que é estar vivo aqui. Então, isso, por mais ressentimentos, por mais coisas que você guarde, um dos momentos que você vai ter que fazer na sua vida é se ver com isso, se resolver com isso. Porque enquanto você carregar, primeiro, carregar isso não vai resolver nada. Você só vai carregar um ressentimento, um amargor e isso não vai mudar o passado. Não vai mudar o fato se você foi rejeitado, se você não conheceu o pai, não conheceu a mãe, não muda isso. Então, vamos viver o futuro sem carregar esse peso todo. Então, a primeira coisa é entrar em um acordo com essa questão. E na hora que você imagina o pai e a mãe bem maiores do que você, inclusive, atrás, eles estão representando, não apenas o seu pai e a sua mãe, mas eles estão representando toda a força da vida que vai lá, a linhagem que chega lá no começo da vida. e nós precisamos tomar a vida para que a gente possa entrar no nosso caminho. Não tem como você se alinhar com o seu caminho se você não tomar a força da vida da ancestralidade por meio da conexão com os pais, que é o que a gente chama de tomar o pai no coração. Então, essa frase acabou entrando nos meios das constelações, ela parece uma frase piegas, parece finalzinho de romance açucarado espírita, mas o que é esse tomar o pai e a mãe no coração? Na verdade, é tomar a força da vida que reside naquele espermatozoide e naquele óvulo e que gerou você e que você está aí agora respirando e assistindo o meu vídeo por conta desse momento, dessa junção desse espermatozoide e desse óvulo. Então, nós temos que entender dessa forma. E eles carregam a chispa da vida que vem seguindo desde o começo da vida aqui na Terra. Então, a hora que nós nos conectamos com essa força de vida, eu tomo a vida, eu tomo a vida que vocês me deram e eu me coloco disponível para a vida, eu olho para a vida, eu me coloco olhando para a frente, eu tenho a imagem do pai e da mãe nas minhas costas, mas eu vou estar olhando para a frente nessa minha visualização. Então, tudo isso daqui na imaginação, gente, vocês vão pegar um local quieto, silencioso, desliga o celular, desliga a campainha, certifique-se de que ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai te incomodar, fica na posição que melhor for confortar para você, em pé, deitado, sentado, do jeito que você quiser, tá? É importante que você esteja confortável nessa experiência. E imagine, tá, do seu lado esquerdo atrás, colocando a mão, inclusive, no teu ombro, a tua mãe e do lado direito, o teu pai, colocando a mão no teu ombro. Então, isso mostra a conexão sua com todo o seu passado ancestral, agradece e honra a presença desses dois seres que lideram a vida, mesmo que você não os conheça, tá, mesmo que você tenha todas as reservas e distâncias em relação a eles, por coisas que possam ter cometido e que, muitas vezes, forgem, inclusive, ao controle deles também, porque, afinal de contas, eles também vêm de um processo lá de trás e, quando a gente entra nessa conexão, por fidelidade sistêmica, muitas vezes, nós vamos reproduzir dinâmicas sombrias também que vêm do sistema ancestral. Mas, se eu faço um exercício e me coloco à disposição da vida e olho para a vida, tá, eu já estou fazendo um movimento no sentido de ir me desconectando dessas dinâmicas mais sombrias do passado, tá? Agora, essa é a primeira parte da visualização que vocês vão ter, tá? E a segunda parte que tem a ver com o próprio propósito de vida. Uma vez que você tenha os pais aqui atrás representando toda a força ancestral, a força da vida que você recebeu e que te coloca na vida, e você coloca numa disposição, eu olho para a vida, eu estou disponível para o meu caminho, você vai também colocar nessa imaginação a imagem logo à frente de você, não importa a distância que isso esteja, lá no horizonte de uma montanha, tá? A montanha é um símbolo arquetípico que tem a ver com a conquista do êxito, vamos dizer assim, não do sucesso, mas do êxito, porque a montanha representa uma escalada, você vai passar por várias etapas, por várias dificuldades e vai chegar no topo. A montanha, por exemplo, representa o signo de Capricórnio, que está muito relacionado a essa disposição, a essa persistência de se desenvolver na vida. E o signo de Capricórnio tem uma cabra lá em cima da montanha, né? E essa cabra tem um rabo de peixe, falando da ancestralidade, já que nós viemos da água, né? Então, suba a tua montanha, mas não se esqueça de que a base, que atrás, fica o quê? A ancestralidade, tá? Olha só o simbolismo sistêmico por trás do signo de Capricórnio, tá? Como todo mundo tem Capricórnio no mapa astrológico, em alguma região do seu mapa, tá? Mesmo que você não seja capricorniano, essa área do seu mapa talvez lhe revele um pouco também sobre o seu caminho na vida, aquilo que você pode trazer de êxito, tá? Então, na hora que você imagina a montanha, a montanha está relacionada, veja, Jesus subia lá no monte das Oliveiras para fazer a sua conexão com o pai, tá? Moisés subiu a montanha para buscar as tábuas da lei, a arca de Noé ficou salva porque ficou presa no topo do monte Ararate, né? Os deuses ficam lá no Olimpo, em cima da montanha. Então, a montanha representa um local de conquista, um local de poder pessoal, mas você tem que fazer a sua escalada, e para você fazer essa escalada, você vai ter que ter a disposição, a energia que vem da onde? Da ancestralidade, que lá no signo de Capricórnio representa o rabo de peixe na cabra, tá? Então, conecta, respira, conecta com o pai, com a mãe nas costas, se coloca olhando para frente, imagina aquela montanha na tua frente, e aquela montanha é a tua vida, é o teu presente, e é aquilo que você veio para fazer aqui. Ah, mas eu não sei ainda o que eu vim fazer. Não importa, faça esse exercício que essa montanha vai começar a ganhar contornos, tá? Ah, eu estou com dificuldade de imaginar essa montanha. Procura uma imagem de montanha na internet, imprime e cola na geladeira, no seu escritório, onde você fica, e vai olhando para essa montanha, porque isso é um símbolo arquetípico que vai ser movimentado dentro de você por meio dessa técnica que a gente chama de imaginação ativa. E você vai se imaginar ao longo desses 21 dias subindo essa montanha. Imagine que lá no pico da montanha ter o sol resplandecendo, né? Ou seja, o êxito, aquilo que é o propósito da sua vinda aqui nesse mundo, né? E você vai, então, trilhar essa montanha. Pode ser que nos primeiros dias desse exercício, lembra que o exercício tem 21 dias, tá? No primeiro dia você tenha dificuldade de imaginar essas coisas, e é natural que isso aconteça, porque nós perdemos a habilidade de conversar com o inconsciente por meio de imagens. Nós não fomos mais alfabetizados, como os nossos povos primitivos eram alfabetizados na linguagem do inconsciente. Veja que as primeiras escritas eram simbólicas e hieroglíficas, porque elas tinham conexão com a capacidade de transmitir conceitos e ideias através de imagens. Depois nós passamos para um alfabeto gráfico, e isso, de uma certa forma, foi se perdendo essa capacidade. A linguagem ficou muito tecnicista. Então, quando a gente começa a trabalhar com imagens, a gente resgata uma conversa ancestral que nós abandonamos com o mundo inconsciente. E essa imagem da montanha, como expliquei para você, ela representa muito, em várias histórias, em vários momentos, é um arquétipo da vida lá que você tem que conquistar. Subir a montanha exige esforço. Você não vai subir essa montanha com facilidade, você vai contra a gravidade. Então, não pense você que estar alinhado com o caminho da vida vai fazer com que você fique vivendo na flauta. Não. A única questão é que você está vivendo dificuldades que fazem sentido agora para você, porque são dificuldades que fazem parte do teu caminho. O duro é quando você vive um monte de dificuldades que não tem a ver com o seu caminho, mas que foram geradas e que acabaram virando problemas, porque você se meteu a viver uma vida que não é a sua vida. Você está vivendo uma vida para agradar ao pai, agradar a mãe, agradar as expectativas da sociedade. Não. Você tem que viver a vida, tomar a força deles, mas sem ficar carregando as expectativas deles com relação a você. Isso que é importante. E você tem que seguir naquilo que você é no seu diapasão, no seu próprio tom. Você vai participar nessa ópera da vida, mas com a sua própria participação, com a sua própria canção, com o seu próprio tom. E é isso que você vai fazer. Mas você tem que encontrar isso. E para encontrar, você tem que estar alinhado. Então, você vai se imaginar subindo essa montanha durante esses 21 dias e, quiçá, você consiga chegar até o topo dessa montanha. E, ao chegar lá no topo da montanha, você vai, simplesmente, entrar num processo de desfrute. Se você quiser sentar e fazer uma meditação, fazer um exercício de yoga, quiser fazer um mantra, não importa a vontade que você tenha. se você quiser simplesmente ficar jogando pedrinha lá de cima, no mundo lá embaixo, tá? Se você quiser cantarolar, dançar, não importa, né? É importante que você chegue lá e desfrute deste momento, tá? Então, esse é o exercício de visualização, é a imaginação. 21 dias, você vai imaginar os seus pais nas costas, vai tomar essa força, vai respirar, sentir a força da vida te inundando, fazer o propósito, dizer para você mesmo, eu escolho a vida, eu escolho a vida. E a hora que você disser eu escolho a vida, você vai ver aquela montanha lá na frente e vai começar a se dirigir em direção a ela, sabendo que o que está te movendo, fazendo você passar pelas dificuldades de subir essa montanha, é a força da ancestralidade que você carrega. Então, esse é o exercício. Agora, para aí? Não, não para aí, tá? É importante que você faça um movimento na realidade física, que é o que a gente costumou chamar de ritual, tá? Ah, eu tenho que fazer algum tipo de pagelança? Não, não há necessidade, os rituais podem ser coisas integradas ao cotidiano. Então, você vai fazer alguma coisa que represente para você um êxito, não importa, pode ser uma coisa mínima. Eu sempre quis comprar aquele batom e nunca tive tempo, nunca fui lá. Você vai fazer isso nessa semana, tá? Ah, eu estava aqui planejando comprar aquela roupa porque eu quero usar essa roupa num determinado evento que eu vou. então você vai lá e vai fazer essa compra, tá? Ah, eu sempre quis tomar café naquele determinado lugar que eu acho chique, eu acho legal, mas nunca tive coragem disso aqui. Agora você vai arrumar coragem e vai lá e você vai sentar e vai tomar o café, vai degustar desse momento de êxito na vida. Encontre o que seja, não importa, pode ser uma coisa simples e que se adapte ao teu contexto monetário e social. Não fique imaginando uma BMW na garagem porque não é isso que vai representar o êxito para muita gente na vida. imagine uma coisa simples, de repente, eu vou fazer um prato de comida para mim, um prato que eu gosto, que faz muito tempo que eu não faço, e vou sentar e vou viver esse momento comigo, vou comprar um livro que eu sempre gostei muito de ler, vou ouvir uma música que eu sempre gostei. faça porque você está dando um indicativo para o teu inconsciente de que tudo aquilo que você fez com a imaginação ativa na sua cabeça está se concretizando, você está fazendo um movimento na vida, na realidade física. Só ficar na imaginação sem uma âncora com a realidade física, o exercício não vai ter efetividade. você vai ficar só numa elucidoração aqui na cabeça, é importante você fazer um movimento no mundo físico nesse sentido. Então, acho que ficou bem claro o modo operando da coisa, como que é o exercício, você tem uma parte imaginativa, a primeira etapa, colocar os pais nas costas, sentir a força da ancestralidade, respirar e dizer eu escolho a vida. Segunda parte, você vai olhar para essa montanha com o sol lá em cima e vai se dirigir em direção a ela e vai subir, escalar essa montanha e chegar lá em cima e festejar esse momento de chegada. E depois finaliza com um movimento no mundo físico onde você vai fazer alguma coisa para você. Você vai se presentear no mundo físico com alguma coisa que represente um êxito, não importa o que seja. Isso, gente, vai te ajudar a criar, a movimentar as rodas sistêmicas e fazer com que você comece a navegar pela vida com um pouco mais de alinhamento e é muito importante reforço que vocês estejam alinhados com seus propósitos porque o mundo vai estar ruindo a sua volta a partir agora de 2022. Então, é importante você manter o foco, manter o centro e não entrar na onda da vitimização. Isso é fundamental. A pessoa que está na vítima e quando eu falo vítima, eu não estou falando da vítima de assassinato, uma coisa é a vítima como o Moise, Marielle, são vítimas essas pessoas, foram vítimas de violência, de estupidez, de ódio, isso é uma coisa. vitimização é aquela pessoa que não quer ser responsável pela sua própria vida, pela sua própria jornada e ela começa a criar desculpas, começa a criar chororôs para mobilizar, culpar os outros, fazer com que os outros sentam pena dela, deixem de viver a vida e venham a ficar acudindo ela e ela tem um ganho secundário porque daí ela vai ter atenção, ela vai ter as pessoas que vão fazer por ela e ela volta na criança, isso que eu chamo de vitimização, a pessoa que volta na criança porque ela não amadureceu, então ela vai ser normalmente narcisista, normalmente manipuladora e a vítima sempre, em algum momento, ela vai fazer um movimento e vai se tornar algoz de alguém. Pise no calo de uma vítima que você terá um inimigo para a vida toda, tá? Isso é um ponto que eu coloco aí bem claro, então a pessoa que está nesse momento, ela não consegue fazer esse exercício, ela não consegue se sentir responsável, ela acha que a culpa é dos outros, a culpa é do sistema, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, né? A culpa é do marido e ela vai simplesmente culpando e vai agredindo todo mundo e vivendo no mundo do ressentimento. Quem está assim, gente, vai ter problemas seríssimos em 2022, tá? Agora, quem conseguir fazer esse alinhamento que eu estou propondo para vocês, vai navegar e pode ter um ano excepcional porque você fez a escolha pela vida. Recado está dado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, tá? Compartilhe isso para as pessoas que precisam desse tipo de exercício, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botão de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço!